Olá, eu me chamo Elili Barbosa. Eu fiz o curso da imersão de como aprender a fazer consultoria de alimentos em serviços de alimentação como a era Vale. Esse curso foi muito importante para agregar o meu currículo. Era uma área que eu busco, buscava aprender mais, né? Porque na faculdade a gente não aprende o que a gente aprende na imersão. Essa imersão abriu os meus olhos de uma forma surreal. Foi muito importante para mim, para a minha carreira. E hoje eu posso dizer que foi um dos melhores investimentos, né? Fora a faculdade de nutrição ou o curso de imersão, foi um dos melhores investimentos que eu pude fazer para agregar a minha carreira profissional. Hoje eu já trabalho com consultoria de alimentos em serviços de alimentação aqui na minha cidade, faço treinamentos de restaurantes, que eu aprendi tudo no curso da imersão, né? Me deu um pontapé para eu poder parar de sentir vergonha de correr atrás dos clientes, que era a minha maior dificuldade. E no curso eu pude aprender isso.